Música Como diz Pitty na canção, memórias não são só memórias, são fantasmas que me sopram aos ouvidos. E com certeza também somos o que lembramos. No Metrópolis de hoje, duas histórias que envolvem memórias. Música Eu tento dizer o que dia é, mas não tenho a ideia. Diz-me sobre o desafio de criar a personalidade de Ptolemy Gray. Há leído o livro muitas vezes, eu senti que eu sei quem ele é. Então, quando eu estava no chão de maquiagem, meu artista Jake criou o face, meu hairdresser Camille criou o cabelo, e todos os looks. Quando eu olhava no mirar, ele era esse cara que eu estava falando de pessoas sobre o passado 12, 10, 12 anos. Eu havia sort of vivido enough com minha mãe, meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão, pessoas que tiveram a doença, que eu pudesse tapar no que o look seria. Sim, sim. Não toucha! O que está acontecendo com você? Eu estou desculpado, estou desculpado. E o que foi a importância do Robin em Ptolemy Gray's vida? O que foi a pessoa que vem em sua vida que leva ele fora de isolamento, que dá ele a oportunidade de expressar a pessoa que se importava, a pessoa que se importava, a pessoa que se importava com ele. E Reggie, você está mais tarde? Não, é só você e eu. Mas Reggie, você quer que você se veja com esse médico. Então... Nós desenvolvemos um tratamento para lembrar tudo que ele tem que conhecia. Mas o tratamento vai apenas uma vez. É isso que você quer? Quando pessoas tiram você, você... Você é uma coisa que se tornou, eu imagine, de algum tipo. E ela trouxe ele até para o mundo da vida. E foi uma ótima coisa. You know, I think one of the most beautiful things about Robin is the arc in which she gets to soften. You know, in the beginning, she's like toting her knife. She's ready for anything. And, you know, she learns by her relationship with Ptolemy that she is protected and that she is loved and that she is loved so that she doesn't have to be so hard all the time and she can soften. Hey! Come on! Come on! You doing up? So you want me to take you to that special doctor? Want me to help you remember things? We can't control whether or not a person gets dementia. Obviously, we can't control age. We have ideas of unconditional love in the show and compassion for people. And I think that that is the gift, the gift of compassion, knowing that, you know, if you have compassion for another person, you can have compassion for yourself and your past. I think that's what I know. There's something in your heart and this in your eyes is the fire. Mr. Gray, how are you feeling? A little better. That's bad. Mara. Mara. Manuel por Manuel. Manuel por Manuel. Manuel por Manuel. Eu tenho um ermo enorme dentro do olho. Por motivo do ermo, não fui um menino peralta. Agora tenho saudade do que não foi. Acho que o que faço agora é o que não pude fazer na infância. Faço outro tipo de peraltagem. Cássia, imagino que voltar agora, né? Uma peça que você fez em 2019 e agora tá voltando em 2022, tragam muitas memórias. E ainda é uma peça que fala sobre as memórias, né? As memórias do Manuel de Barro e ele revendo a sua vida. Neste livro, Memórias Inventadas, do Manuel de Barro, e eu digo assim pra ele, ah, Nicolas, quantas histórias se juntam a estas memórias inventadas. Eu queria ser chão no tempo do desprezo para que sobre mim os rios corressem. Em 2019, eu me lembro que eu tava na casa da filha do Manuel, a Marta Barros, e ela que faz as capas dos livros. E eu tava lá, não sei o quê, e eu não sei se ela me deu, se eu peguei o livro. Chamado Memórias Inventadas. Porque tem esse livro, que é um livro de capa vermelha, chamado Meu Quintal é Maior do que o Mundo, que não neste livro está a peça. Não. É um outro livro chamado Memórias Inventadas, que é onde eu abro com a primeira prose. Três personagens me ajudaram a compor estas memórias. Quero dar ciência delas. Uma, a criança. Dois, os passarinhos. Três, os andarilhos. A criança me deu a semente da palavra. Os passarinhos me deram desprendimento das coisas da terra. E os andarilhos, a presciência da natureza de Deus. A gente não falou de quem te acompanha no som, é isso? A gente tem uma trilha sonora feita ao vivo, Cássia? A gente tem, sim. Olha que parafernália maravilhosa que tem ali. É tudo, ela pontua tudo, ela vai trazendo. É a beleza da música, né? É a beleza da arte. Você não vai ver uma peça de teatro, você vai ver beleza. Nada havia de mais prestante em nós, senão a infância. O mundo começava ali. O Metrópolis fica por aqui, mas tem mais conteúdo nas nossas redes sociais. Até amanhã. Você já se inscreveu no canal do Metrópolis? É aqui embaixo no ícone vermelho. E para não perder nenhuma novidade, é só clicar no sininho. E já aproveita aí para deixar o seu like. A gente vai te avisar a cada novo conteúdo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.